Puxa o revólver 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 A amizade se liga, e me desculpa desde sua vida Meu irmão, você não pode me dizer do que É incompetência e tanta ignorância Da vossa parte que você não cansa O mundo vive na fome, chorando nela E os inventores procurando cena De agonia pra sofisticar as armas Fazendo a gente do medo Os notários da invenção São todos eles aliados, são o pacto do cão São então alinhados, são o cão Fazendo a merda e o camo, irmão Rolando forte eu repito que é merda E quero que eles não se metam A testa de pergalarem e só pensarem fazer A violência até deixo ir à terra, eu vou dizer Chega disso, menos o irmão, chega disso O mundo ou se não me cansa Ou do contrário o futuro será assim Fez o mano, o cara acertando o dedo Cada vez mais de violento, sem medo E pra quem é a droga dessa? Vida banal, de mão armada, fazendo a merda Que a gente tem, e o camorão Não leva o cara a culpada E se eu ir não sentir mão e perguntando Com sua calibre 12, na cara do coitado E ele não responde, dá na cara Do irmão, na violência Então, as armas se virão para nossa vingança Na cara do safado que inventa e não cansa Da violência, a moção tem chegada e o pior Não acabará essa dor E as armas para o mundo Só trarão um absurdo A pessoa safada Inventou o vagabundo Puxo República Aí meu irmão Puxo Revolve Puxo Revolve Nada disso Puxo Revolve Aí meu irmão, puxa o revólver, nada disso Puxa o revólver, nada disso Puxa o revólver, aí meu irmão, puxa o revólver Aí meu irmão